Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A gente vai falar muito do Messi, então falar sobre o jogo num primeiro momento, que foi um belíssimo jogo de futebol, um belíssimo jogo de futebol. Marcação alta e as duas defesas saindo. Eu não vi um chutão, Messi, um único chutão. E eles com uma pressão ferrada. Não, isso aí é privilégio do futebol brasileiro, chutão é com o Brasil. Pois é, e eles saem numa boa, tocando a gosto de ver. 15 minutos de futebol valem mais do que rodadas e rodadas do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade. E aí, um jogo difícil, o Soares, numa velocidade, apareceu de flash, correndo para a bola num cruzamento perfeito, abriu o placar. No segundo tempo, o Liverpool estava em cima do Barcelona. Ouso dizer que estava até melhor que o Barcelona. Aí, a gente tem que falar desse cara. Esse cara chamado o Lionel Messi, que, para mim, é extraterrestre. É inacreditável. A gente sempre fala, e há jogadores sem altos e baixos, é natural, é normal. Quando que o Messi está em baixa? Quer dizer, quando ele está em baixa, ele ainda está acima de todos os demais. É mais de uma década no topo. No topo. E não tem nenhum outro jogador. Você pode falar o Cristiano Ronaldo, tudo bem, que rivaliza com ele. Mas é uma coisa, assim, fantástica, Messi. Ah, esse domínio de bola dele é impressionante. Olha que eu já vi, tudo quanto é grande jogador de futebol do passado. Esse cara é inacreditável. Porque ele consegue ter um domínio de bola. Só o Zico esteve próximo disso. E uma facilidade, uma frieza para resolver a situação, para fazer os gols, para meter a bola no gol adversário. Uma coisa impressionante. É impressionante. Esse menino é inacreditável. Agora, o jogo em si, realmente, o Liverpool recuperou-se no segundo tempo. Sobretudo, porque o técnico ficou com medo, já tirou o continho para botar o semento, que é lateral e tal, para fechar. Mas, de qualquer jeito, qualquer um dos dois que vá para a final, é o futebol ofensivo, futebol agradável, futebol de se ver. Futebol, futebol, jogo de bola. Bom, mestre... Assim como o do Ajax. E você viu quem estava na torcida assistindo esse jogo? Guardiola. Guardiola, gente. E o que é sensacional. Meu ídolo. E ele vai lá... Que boininha. A gente, olha só, eu acho que... Eu quero dar um... Às vezes o jogador aqui de futebol fica famoso, já coloca vidro escuro no carro, os 300 seguranças, aquela máscara toda. O cara vai lá, assiste. É o Guardiola. O melhor técnico do futebol mundial. É o Pepito. Sabe? E ele está lá vendo o jogo como um torcedor comum, ao lado do povo, normal. Hoje eu estava vendo uma entrevista na UOL com o Pep. Pep, creio da Vila. Sim, o nosso Pepito. Grande Pepito. Que foi técnico do Guardiola lá na Arábia. E dizendo o seguinte, olha, ele era... O Guardiola ainda era jogador. Ele, em campo, era que dirigia o time. O time. Falava cinco línguas. E uma obsessão pelos detalhes, uma coisa inacreditável. Por isso uma pessoa assim. Tudo para ele tem importância no jogo. Igualzinho. Tudo para ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri